Vontade de Potência de Nietzsche, parte 1, Aforismo 76 Os verdadeiros filósofos gregos são os que precedem Sócrates. Com Sócrates algo muda. São todos personagens distintos que se afastam do povo e dos costumes, amadurecidos, sérios até parecerem sombrios. Olhar lento, de modo algum estranhos aos negócios políticos e à diplomacia. Descobrem antes dos sábios todas as grandes concepções das coisas. Representam essas grandes concepções, se reduzem a si mesmos em sistema. Não há nada que dê uma ideia mais alta do espírito grego que essa repentina fecundidade de tipos, essa maneira involuntária de construir por completo todas as grandes possibilidades do ideal filosófico. Não percebo mais naquilo que se segue, senão uma única figura original. Alguém que chegou tardiamente. Necessariamente o último. O nierista Pirro. É por instinto inimigo de tudo. O que triunfou no intervalo. Os Socráticos. Platão, o otimismo artístico de Heráclito. Pirro, por Protágoras, se vincula a Demócrito. A sábia fadiga. Pirro, viver humildemente entre os humildes. Nada de orgulho. Viver de maneira comum. Honrar e crer tudo que os outros creem. Desconfiar da ciência e do espírito. De tudo o que nos infla. Ser simples. De uma paciência indescritível. Descuidado. Manso. Apatéia. Apatia. Melhor ainda. Praútes. Doçura. Um budista na Grécia. Que cresceu no tumulto das escolas. Que chegou tarde. Cansado. Protesto da lacidão contra o zelo dos dialéticos. Alma cansada que se recusa a crer na importância das coisas. Viu Alexandre. Viu os faquires da Índia. Em semelhantes naturezas tardias e requintadas. Tudo que é humilde, pobre, mesmo idiota, exerce um encanto perigoso. É um narcótico. É um narcótico. Uma distensão. Pascal. Por outro lado. Confundidos com todos os na multidão. Sentem um pouco de calor. Tem necessidade de calor. Esses seres cansados. Suplantar a contradição. Nada de luta. Nenhuma vontade de distinções. Negar os instintos gregos. Pirro vivia com sua irmã. Que era parteira. Disfarçar a sabedoria. Para que nada mais a distinga. Dar-lhe um manto de pobreza. E Andrájus. Realizar as tarefas mais humildes. Ir ao mercado. E vender leitões. Doçura. Clareza. Indiferença. Nenhuma virtude que exija gestos. Confundir-se também com todos na virtude. Na última vitória sobre si mesmo. Suprema indiferença. Pirro e Epicuro. Duas formas da decadência grega. Aparentados no ódio da dialética. E de todas as virtudes teatrais. A união dos dois se chamava então filosofia. Desprezando propositalmente. O que amam. Escolhendo. Conferir-lhe nomes vulgares. Ou mesmo desprezíveis. Representam um estado. Em que não se é nem doente. Nem saudável. Nem vivo. Nem morto. Epicuro é mais ingênuo. Mais idílico. Mais reconhecido. Pirro viajou mais. Viveu mais. É mais nilista. Sua vida é um protesto contra a grande doutrina da identidade. Felicidade igual virtude igual conhecimento. Não se favorece a vida real pela ciência. A sabedoria não torna sábio. A verdadeira vida não quer a felicidade. Ela se desvia da felicidade.